E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje venho trazer para vocês mais um unboxing aqui no canal e hoje vamos fazer deste gabinete gamer que é o MyMax Galaxy. Lembrando primeiramente que não estou fazendo propaganda aqui para a marca, não sou patrocinado por eles, mas fazendo algumas pesquisas na internet eu me deparei com esse modelo e o que me chamou bastante atenção nele primeiramente foi o tamanho dele. Além do design que eu achei bem interessante, bem bonito e vai casar bem com o kit que eu comprei lá do AliExpress, que recentemente eu fiz unboxing aqui no canal na intenção de montar um computador gamer de baixo custo ou de custo-benefício, um computador de entrada. Então esse cara aqui eu paguei por volta de R$186 e no dia seguinte na mesma loja já estava por R$300. Subiu muito rapidamente o preço, mas eu acredito que ainda vocês consigam encontrar ele em outras lojas num preço parecido no que eu paguei. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição desse cara. Vamos abrir, tirar ele da caixa, vamos mostrar algumas características, vamos ver qual é o tamanho dele, o que ele suporta, o que ele vem de LED, se não vem, etc. E se você já achou legal esse vídeo, claro, não deixa aí de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e também segue o link na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. Então vamos abrir esse carinha aqui, ver as características dele e se realmente vale a pena e ele é bonitão. Vamos lá! Então aqui galera, primeiramente mostrando aí a caixa para vocês, está ali vendo essa caixa aqui, então escrito lá Gabinete Gamer Galaxy. Aqui pessoal, já é importante eu falar isso, que ele é compatível com o watercooler da marca Algor, tá? Eu não conheço esse modelo, mas ele é compatível com 120 milímetros, caso você queira. E aqui embaixo nós temos algumas especificações. Então o diferencial dele que eu achei legal, ele aqui tem suporte a USB 3.0, ele suporta aqui cooler fan de 12 centímetros ou 120 milímetros. Aqui para a direita nós temos os tipos de dispositivos que ele pode armazenar, então sendo HDs de 3.5 polegadas, que é o HD convencional, o SSD de 2.5 e também ele ainda conta com espaço para você colocar um drive de CD ou DVD, que muita gente não usa nos dias de hoje. E mais aqui à direita, um outro logo indicando que ele tem a lateral de acrílico, tá pessoal? Não é vidro temperado esse modelo, até por questões de custo, é colocado acrílico no lugar de vidro temperado, tá? Mas não deixa de ser bonito também, tá? É só você tomar um cuidado a mais, porque sabemos que o acrílico, ele acaba riscando com mais facilidade. Então pessoal, eu vou remover ele já da caixa e já volto na sequência mostrando aí já algumas características dele. Então vamos lá. Bom, aqui galera, já ele fora da caixa, tá? Ele vem com aqueles isopores comuns e com plástico envolvendo ele, nada demais, a embalagem padrão. Bom, aqui pessoal, a parte frontal dele, ó. Então veja que ele tem um design, como eu disse, bem bonito. Aqui tem o logotipo da My Max, tá? Ele tem que vir aqui um fan cooler na cor azul, aqui na parte frontal, e também um interno na parte superior dele, tá? Pelo que eu vi no anúncio, ele tem esses dois fãs, tem tanto na cor vermelha quanto na cor azul. Tá lembrando que eu estou montando um setup todo preto e azul. Então por isso que eu escolhi esse cara aqui. Bom, aqui na parte frontal dele, galera, ele abre essa tampa, tá? Ele tem esse diferencial aqui que ele abre. Deixa eu colocar um pouquinho de lado aqui pra tirar o reflexo. E aqui, como vocês podem ver, ele tem uma baia, tá? Pra ainda colocar aqueles drives de CD e DVD, caso alguém use ainda, né? E pode ver que aqui ele é preso através de um imã. Então essa portinha, ela se fecha bem facilmente através de um imã, tá? Eu vou virar ele aqui agora na parte traseira, pra que a gente possa ver aí a parte de gerenciamento de cabos dele, como que é a tampa lateral. Então aqui, galera, com ele já virado, vejam que ele tem então esta barriguinha, essa saliência, né? Que ajuda bastante no gerenciamento dos cabos. Quando a gente pretende fazer um computador voltado aí pra gamer, e a gente coloca fontes que tem muita fiação, é fiação da SSD, fiação de não sei do que, RGB e tudo mais. Importante que tenha esta barriguinha, como eu disse, essa saliência pra poder passar melhor aí os cabos. Eu vou tirar também essa tampa pra mostrar como que é esta lateral aqui. Aqui já removida a tampa. Então pode ver que ele tem aqui, ó, bastante passadores, ó, pra poder fazer o gerenciamento legal dos cabos. Aqui, como eu disse, ó, ele vem, logicamente, com toda a fiação pra ligar no painel frontal da placa-mãe, assim como o USB 3.0. Então, como eu vou colocar aqui um kit X79, ele possui, sim, esse conector pra colocar aí o USB 3.0, ok? Um outro diferencial desse gabinete, que isso é muito bom para quem vai montar um computador gamer, é a questão da colocação da fonte de alimentação na parte inferior. Porque uma vez que ela é colocada na parte superior, todo o calor que é gerado internamente acaba sendo sugado pelo cooler aí da sua fonte de alimentação. Então, para PC gamer mais intermediário, mais high-end, na verdade, não é aconselhável que você use fontes na parte superior. Então, por isso que eu preferi pegar esse gabinete, onde a fonte é aqui na parte de baixo, tá? Aqui tem um saquinho com todos os parafusos de fixação que vem com ele, entre outras coisinhas aí, tá? Bom, vamos virar agora aqui pra mostrar a parte de trás dele. Então, já aqui na parte traseira, então, aqui é onde a gente coloca o espelhinho da placa-mãe, e aqui ele suporta que a gente coloque, então, um fan-cure de 120 milímetros, que vai ajudar bastante aí no airflow, na refrigeração interna do gabinete. Isso é algo que tem sempre que se pensar muito, tá, pessoal? Nunca deixar de lado a questão da refrigeração interna do seu gabinete. Aqui nós temos as baias de expansão, pra você colocar aí placa de vídeo, placa de som, placa de rede, as baias de expansão que você tem. Então, nós contamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis baias, tá? E aqui abaixo, como eu disse, é onde você coloca a sua fonte de alimentação. Aqui com ele já virado do outro lado, então, vejam que ele está com uma película aqui de proteção, tanto na parte externa quanto interna, tá? Tem duas películas. Ele é um acrílico meio fumê, um pouco mais pro escuro, mas eu acredito que mesmo assim, depois de tudo montado, com as cores aí, tudo iluminado, bonitinho, vai ficar bem legal. Eu vou remover também essa tampa pra gente ver agora a área interna dele. Então, tá aqui, pessoal, a área interna dele, ó. Ele é bem espaçoso mesmo, pessoal. Foi aquilo que eu disse, eu gostei bastante dele, devido ao tamanho que ele tem por dentro, ó. Ele é muito espaçoso mesmo. Então, é possível a gente colocar o placa às mães aqui, ATX, micro ATX e também mini ATX, tá? Aqui, como eu disse, a região do PSU Cover. Ele tem uma boa construção, tá? Ele tem uma chapa bem firme. Eu gostei do material dele, é bem forte mesmo. Aqui na parte frontal dele, ó, pode ver que ele já vem com um cooler, aqui, ó, na cor azul, tá? E aqui na parte superior também, ó. Deixa eu tentar deitar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui na parte superior também, ele tem outro cooler, e ainda é possível colocar um terceiro lá na parte de cima, tá? Então, você tem a possibilidade de colocar, de repente, um water cooler, como eu disse, onde você colocaria o radiador aqui, ou você coloca dois aircruis na parte de cima, com esse daqui frontal, e ainda outro aqui na parte de traseira. Então, com relação à refrigeração, dá pra você deixar ele bem top, tá? Como eu disse, ele é bem grande. A tampa de acrílico conta com seis parafusos. Geralmente são quatro, né? Esse aqui tem seis. Tem também aqui nas laterais, aqui no meio dele, na verdade. Aqui acima, como eu disse, pra quem pretende ainda colocar algum leitor de CD e DVD, mas eu gostaria de enfatizar essa questão do espaço dele, que eu gostei bastante. Aqui, pessoal, pegando de um outro ângulo, tal, deitei ele, ó, pra vocês poderem ver legal, a parte superior ali, ó, onde eu, como eu já disse, vem um fan cooler, e tem um espaço pra colocar um outro ali, tá? Eu vou ver, né, se eu vou colocar ou não, se eu vou colocar somente mais um aqui atrás, ainda vou ver o que vou fazer, tá? E aqui na parte de baixo dele, ó, ele tem uns pezinhos bem grandes, ó, bem altos, então ele fica bem distante do chão. Isso é legal, porque se você coloca a sua fonte aqui, né, o ar que vem aqui de baixo, né, pra poder auxiliar na refrigeração também da sua fonte. E ele conta também com esta telinha, que é um filtro, isso aqui ajuda muito pra não invadir aí a poeira, a entrada de poeira, né? Então essa é a parte de baixo dele, ó, bem bacana também, gostei da elevação que ele tem. Bom, aqui, pessoal, agora eu virei ele do outro lado, tá? Que é a parte de cima dele, só que eu deixei ele deitado pra mostrar melhor pra vocês. Então veja que aqui ele tem um conector USB 3.0, como é padrão na maioria dos computadores hoje, gamers principalmente, sempre vem um ou dois aqui na parte de cima. Esse aqui ele fica meio que na lateral superior. Ele tem aqui mais dois USBs 2.0, então lembrando que esse aqui é muito mais rápido, né, que ele pode chegar até 4.8 gigabits por segundo de taxa de transferência de dados, e esses dois aqui até 480 megabits. Aqui a entrada pra microfone e fone de ouvido, também como é normal, o botãozinho de reset aqui, aqui nós temos os dois ledzinhos informando que um é pra indicar que ele está ligado e o outro indicar o funcionamento do HD. E aqui nós temos o botão liga e desliga o power. Então basicamente é isso, pessoal. Como eu disse, eu gostei bastante. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, ah, liga ele aí pra gente ver os fãs funcionando tudo. Pessoal, eu vou pedir pra vocês ficarem ligados no canal, porque muito em breve eu vou estar postando já ele, já montando o computador completo, esse PCzinho completo, onde eu vou testar tudo de uma vez. Nesse vídeo, então, eu queria somente mostrar o unboxing dele, algumas características. Aparentemente veio tudo ok. Claro que eu ainda vou testá-lo com uma fontezinha pra ver se os fãs estão funcionando, os leds e tudo mais. Mas como eu disse, fiquem ligados no canal que muito em breve eu já vou trazer a montagem desse computador pro completo com o kitzinho que eu comprei lá no AliExpress e também com uma plaquinha de vídeo que eu ainda não falei qual que eu vou usar, mas vocês vão saber também logo logo. E aí vamos fazer aqueles velhos testes de performance, testar em jogos, verificar a questão do aquecimento, do airflow e tudo mais. Mas eu tenho certeza que vai ser um projeto bem legal, vai ficar bem bonito, bem aceitável aí também para alguns jogos, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui alguns takes dele pra vocês avaliarem melhor. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e também entrar para o nosso grupo do WhatsApp que segue o link na descrição. Então, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri